Lápis de cor, bicicleta, bombom Eu vejo o relógio acelerar pra trás Pili-pim-pim, chocolate, pompom E tudo que era menos, tira mais Lápis de cor, bicicleta, bombom Que feira de ciência, Zê? Você vai apresentar o quê? Ah, isso não é segredo, doutor? Mas pode apostar, esse homem eu ganho a medalha de novo Vai ver isso? O meu gato está sorrindo Sei que é de brincadeirinha Lá no arco-íris, o que tal eu vou Pular a amarelinha Vou zumbando e o arco parece caramelo com boninha O que é isso, comandante? Um sequestro? Acertou em cheio, forasteiro Oi, Tito Moel Você não se importa se eu raptar minha tropinha, né? Não, claro que não, já estava levando eles pro sítio mesmo Tá, pode deixar que hoje eu mesmo levo Bora Pai, por que você fez a gente sair de ônibus? A gente já está quase chegando em casa Pensam que eu raptei vocês pra levar pra casa? Se enganaram? Eu tenho um outro plano pra vocês, seus pestinhas Um plano muito melhor do que simplesmente levar pra casa Fala louco, pai A gente está morrendo de velocidade, né, pessoal? Dá uma olhada lá na carroceria do jipe que você vai ver o que é, Zé Maria Vai lá Pessoal, opa, pescar! Vai, 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 vamos! E vamos pescar pra valer Vamos comer só o que a gente pegar, tá bom? Legal, pai! Então vamos embora, vamos embora, vamos embora Tô gostando de ver a dona Madalena Tá com uma cara ótima Dormi bem A dor de cabeça passou Ainda bem, quando a senhora acorda assim Parece que a casa toda fica iluminada Até o humor do patrão melhora Você já me disse isso, eu escutaria várias vezes Bom Bom, eu vou dar um jeitinho no meu almoço Uma adiantadinha Tem suquinho fresquinho na geladeira, senhor Janice Pode aproveitar Precisa de batata? Batata inglesa E você vai comprar a sua filha inglesa? Você não conseguiu ficar sozinho até agora Me conta, como é que foi com o Álvaro ontem à noite, hein? Você não é muito bom de leitura de cara, não, né? Deixa eu ver Tô com cara de quê? De mulher bem amada Bem beijada De mulher feliz Exatamente isso A sua amiga, Madalena Velha de Guerra Está de volta, meu querido Decidi te ouvir mais uma vez Acho que eu nunca me arrependi, né? Ai, meu Deus do... Meu senhor Ela deu trabalho, mas finalmente ela me ouviu E foi parar nos braços do Álvaro O que é o mais importante? Muito obrigado, viu? Diz que eu não Sério, mas tá tudo bem com vocês? Tá tudo legal? Quando é que... Quando é que vocês vão juntar As escovas de dente Deixa eu ver Para, que também não é assim, vai Não, ainda tem muita luta pela frente Agora a Bruna andou dando piti, sabe? Coisa séria Falou até em morte Eu vou ter que dar um tempo Pro Álvaro desmanchar esse noivado, sabe? E não vai ser fácil não Que dessa vez ela vem de trator Pra cima de mim Eu tenho que estar preparada Pois que venham As metralhadoras giratórias Os tratores, os canhões Porque a Super Madalena Está protegida contra as forças do mal Pela força do amor E será feliz para todos sempre É, me engana que eu gosto Que eu sei muito bem o que me espera, tá? Só que dessa vez Eu não vou baixar a cabeça, não Bom, quer dizer que o Danilo, ó Bau, bau Danilo? Que Danilo? Acho que você tem razão Eu acho que o Danilo não vai mais me achar Deve estar me procurando aí Na Espanha, na Indonésia, na China Mas nunca aqui New Esperança City Não me avisou que tinha voltado Quis lhe fazer uma surpresa Eu achei que ia gostar de saber As novidades que eu tenho Madalena Alguma notícia concreta? Além do que Não achei que fosse preciso ficar mais na Europa O que você quer dizer com isso? Que Madalena está muito perto, doutor Danilo Ela está aqui mesmo No Brasil Que?